E aí pessoal, tranquilo? Já imaginou você ter um PC Gamer completo, digamos assim, por 1.200 reais? Olha só, é o que isso aqui propõe pra gente. Nós temos em mãos um mini PC Gamer Ryzen. Olha só que trava-línguas, né? Bom, basicamente é um computador pequeno que a gente já trouxe, já faz, sei lá, vários computadores desse aqui, sei lá, uns 5 computadores. O que você acha, Felipe? 5 mini PC? Por aí, 3, ali, AMD e uns 2 Intel. Por aí, mais ou menos. Enfim, e é um produto muito interessante pra quem busca um pouco de portabilidade, porque você vai... É um PC completo aqui dentro. Fonte de alimentação, placa de vídeo, processador, memória RAM, armazenamento, tá tudo aqui dentro, olha só. E detalhe que é a caixa, então, ou seja, é bem menor. É menor ainda, é bem menor ainda, tá? Então, basicamente, mini PC Gamer Ryzen. Esse aqui é um Ryzen 5, acho que é de quarta geração, a gente vai dar uma olhada. E ele custa hoje, no AliExpress, 1.200 reais, tá? Esse aqui é o Jay Matney, basicamente é a marca dele. E é um Ryzen, a gente vai dar uma olhada nas configurações técnicas, certo? E detalhe, a gente vai testar em jogos também. Porque se for interessante, por 1.200 reais, tá bem legal. Bom, pessoal, então, atualização aqui do preço desse mini PC no Jay Machine que a gente tá vendo aqui no vídeo, tá? Essa atualização aqui veio depois do Remessa Conforme, que foi implementado pelo governo. Antes do governo implementar isso daí, o PC realmente, o mini PC era isso aí que vocês viram. 1.200, 1.250 reais, mais ou menos. Tinha até alguns cupons de desconto, inclusive você pode encontrar alguns cupons de desconto no Telegram, aqui embaixo desse vídeo, tá? Mas esse PC basicamente dobrou de preço por conta de impostos que o governo colocou no PC, tá? Na verdade, não só no PC, mas em todos os outros itens da AliExpress acima de 50 dólares, tá? Esse vídeo foi gravado antes do Remessa Conforme e essa atualização que vocês estão vendo está sendo depois do Remessa Conforme e eu tô aqui pra explicar pra vocês. E um PC parecido com esse no mercado livre gira em torno dos seus 1.900 reais. 1.800, 1.900 reais, 2.000 reais mais ou menos, esse mini PC. Talvez, com esse valor, não seja realmente viável você comprar esse mini PC, mas sim montar um PC do zero. Ou seja, comprar uma placa-mãe, comprar um processador, comprar uma memória RAM, que fica muito melhor. Porém, se ele custasse 1.200 reais, né, que seria antes do Remessa Conforme, estava valendo a pena. Hoje, o dobro do preço, né, quando você clica em comprar e vê os impostos ali, que tá, dobrou o preço, então vai pra 2.400, como vocês estão vendo aqui agora, olha só. Não compensa, simplesmente não compensa. Compensa muito mais comprar um notebook, né, com Ryzen 5, que também é vendido alguns no Mercado Livre e na Amazon, tá? Que eu vou deixar, inclusive, alguns links, tá, alternativos pra vocês na descrição do vídeo desse mini PC. Mas, infelizmente, depois desses impostos, o mini PC, esse que a gente tá vendo no vídeo, não tá valendo mais a pena. Pelo menos, serviu o review, caso surja alguma oportunidade desse mini PC voltar aos 1.200 reais ou até surja algum usado que você queira ver aí. E eu acabei preferindo deixar esse vídeo no ar mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuar o vídeo agora. E essa foi só uma atualização de preço aí pra vocês. Bom, pessoal, então vamos lá fazer o unboxing desse mini PC. Tá aqui, ó, a marca é o J. Machini, ou J. Machine, não sei, enfim. Detalhe que é uma marca da China, uma marca asiática. E, aparentemente, é um robô chinês, não sei, e tá usando um headset aqui, tá vendo? Apenas aparências, eu não faço ideia do que é isso aqui. Talvez seja só uma logo, ou talvez seja realmente um robô chinês utilizando um headset, tá? Nossa, olha só que interessante isso aqui, cara. Peraí, aqui tem... Olha, veludo aqui, ó. Veludo não, como é que é o nome disso aqui? É uma espuma, né? Parece ser um pendrive isso aqui. Mas isso aqui tem muito cara de chinês, né, cara? Muito. Muito japonês, chinês. Aquele feriado lá, né, que eles têm. É, é, o do dragão chinês lá, né, o feriadozinho, né? Manda um pendrive. É um pendrive, não acredito nisso. Que legal, cara, muito bonitinho. Então, o detalhe é que a gente comprou esse aqui, né, esse PC. E ele veio o pendrive junto. Eu não sei se tava no anúncio lá, se foi selecionado isso, mas enfim, eu não faço ideia desse pendrive aqui. A gente vai testar depois. Mas olha que bonitinho, cara. Olha que da hora. Bem legal. Que da hora, hein. Tá aqui o mini PC. Nossa, que minúsculo, cara. Cara, muito pequeno. Bom, tá aí o mini PC, Jane Machini. Bonitão, hein? Muito bonito, parece um aço escovado, né, ó. Muito legal. E aqui, como é que vai funcionar? Basicamente, a gente tem aqui... Será que isso aqui acende? Eu não faço ideia se acende ou não. Dois USBs, aparentemente 3.0 ou 3.2, tá? Isso aqui é o botão power. Do lado, deve ter aqui um alto-falante. Não sei se é alto-falante. Ou saída de ar, também. Não sei, né, sei lá. A gente vai dar uma olhada. Não sei se ele tem alto-falante de verdade mesmo. Só acho que isso é realmente saída de ar, tá? Atrás tem mais conexões. USB-C, já atualizado para USB-C. Aqui em cima, provavelmente, também, uma saída de ar. O cabo de carregamento, né, o carregador. Tem o HDMI, outro HDMI. E tem também aqui, ó, um cabo de RJ45. Quer dizer, o cabo não vem, né? Mas ele já vem a entrada. Será que ele não tem Wi-Fi? Eu acho que tem, mas ele dá essa possibilidade do RJ45, tá? E mais dois USB 3.2 ou 3.0, certo? E a gente tem aqui o headset, a entradinha de headset. Então, eu acho que ele não tem alto-falante. Tem bastante coisa aqui dentro dessa caixa, hein? Olha aí, mano. Tá indo muito bem. O que tem de acessório aqui nisso aqui? Vamos lá. Ó, vem o cabo HDMI. E vem o acessório da parede. Ó, vem o acessório da parede, um cabo HDMI, certo? O que mais que tem aqui? Vamos ver. Nossa! Tem um carregador aqui também. Cara, que... Nossa, grande, hein? Grande. Enfim, tá aqui, né? E vem também aqui, ó, manual de instruções. Isso aqui não é. Veio manual de instruções do mini PC. Ó, pessoal, eu dúvido de vocês lerem isso aqui. Não, não dá uma... Certo? Dá uma lida lá. Aí já... Aí, vai agora. Não dá pra começar a entender aqui. Mas, ok, só em inglês e chinês. Você não tem em português e nem em nada, certo? Em inglês, I know. Ok, tudo bem. Vamos continuar o vídeo que eu acho que é mais interessante, tá? Vamos lá então, pessoal. Bora testar isso aqui. E até agora, esse mini PC tá me surpreendendo. O que você acha, Felipe? Cara, nota 10 até o momento. É, vamos testar pra ver se funciona. Impressionante. Peraí, peraí, Bruno. Só um segundinho. Eu vi aqui que você ainda não é inscrito no canal. Então, deixa só o like e também se inscreve no canal pra poder ajudar cada vez mais. A gente cria conteúdos diferentes e também pra você continuar assistindo, porque vai ter vídeos cada vez mais informativos pra vocês. Então, é isso aí. Agora sim, Bruno. Pode continuar. Tá bom, Bruno. Chega. Agora, vamos pro vídeo, né? Bom, pessoal. Então, olha só. A gente abriu aqui pra gente poder trocar o NVMe pra colocar um de jogos, né? Porque a gente já tem algum de jogos, etc. E eu queria mostrar pra vocês um pouco aqui da configuração que vem nele. A gente pagou R$ 1.200 e veio o quê? Veio um SSD NVMe M2 com 512GB de armazenamento, tá? Então, tá aqui, ó. É um 2,280. E aqui, vocês podem conferir que tem um slot de um SSD, né? De um outro SSD, só que tamanho menor. Detalhe também que ele tem Wi-Fi integrado já aqui. Olha só a plaquinha de Wi-Fi lá atrás, ó. Isso. Por gentileza, Felipe. Vamos ver. Ó, o NVMe que veio junto nele. É da... Vamos dar uma olhada aqui. Gucci, cara. É tipo isso aí mesmo, entendeu? Eu nunca vi na minha vida, mas beleza. E ali tem uma plaquinha de Wi-Fi, tá vendo? Olha só. Também a gente tem 16GB de memória, tá? DDR4. A gente tem aqui 3.200 MHz também nas memórias. Então, realmente, bem legal, né? Quanto maior a frequência da memória RAM e quanto mais memória RAM, é interessante pro gráfico integrado performar em jogos. E bem decente, cara. Bem legalzinho mesmo. A gente vai só trocar o NVMe aqui pra colocar os jogos, né? Então, já tá tudo pronto. Por isso que a gente acabou optando pra mostrar pra vocês isso anteriormente, certo? Então, agora sim. Agora a gente vai pros testes. Vocês viram aí como é que é. E sim, aqui do lado são saídas de ar, tá? Vamos ligar ele, então, e mostrar o bichão em funcionamento. Bom, pessoal. Então, mini PC ligado que vocês podem conferir. E a gente entrou na BIOS aqui, ó. Apertando Ask. E a gente vai tentar fazer o seguinte aqui na BIOS. Quero mostrar, obviamente, pra vocês. Então, a BIOS bem antiga, por mais que seja 2023, é a mais simples possível. Tá, mas essa BIOS é top. Eu pensei que você ia falar alguma coisa e você falou alguma coisa. Falei. Não, essa BIOS é legal. Eu gosto dela. É bacana, porque transmite medo, né? É rápida, fluida. É, enfim. É a mais simples que tem, é a mais leve, mas também é funcional, certo? Esse mini PC, como ele é um gráfico integrado, a gente vai dar uma olhada, ele tem uma limitação de 512 MB, certo? E eu vi alguns comentários nas avaliações desse mini PC, dizendo que não era possível aumentar esse 512 MB de VRAM. E a gente vai ver se é possível ou não é aqui na BIOS, certo? Então, aqui a gente vem em Advanced, tá? A gente vem aqui em AMD, CBS. A gente vem aqui também em NBIO, Common Options. Que, basicamente, é o mesmo caminho de todas as BIOS, que você vai alterar VRAM de gráfico integrado. Vamos aqui em GFX Configuration. Vem aqui em uma Specified, ou seja, basicamente, seria, eu posso dizer, especificado pelo usuário, né? E aqui no Buffer Size, vamos colocar 2 GB de VRAM. Estava aqui em 512 MB, né? Então, a gente vai colocar em 2 GB para ver se vai, certo? E a gente vai salvar e sair. F4. Obrigado. Então, vamos ver se vai funcionar isso aí. Eu não sei, mas vamos ver. Configurações do mini PC, então, e, primeiramente, funcionou os 2 GB de VRAM, aparentemente. Olha só, tá aqui, ó. Tava aqui em 512 MB, agora tá em 2 GB aqui, certo? Aparentemente não. Aparentemente, é, aparentemente, e está também aqui em 2 GB. Então, legal. Bom, então, a gente tem aqui o Ryzen 5 4500U, certo? É um processador de baixa tensão. U é baixa tensão, porém, é um gráfico integrado. E qual que é o gráfico integrado? Basicamente, é esse cara aqui, ó. Olha só que interessante. Ele é 6 barra 6, né? Exatamente. É um 6-core. Ou seja, a gente recomenda bastante aqui esse processador, né, na versão de computador, né, que é o Ryzen 5 4500, que é um 6 barra 12, mas aqui é 6 barra 6, é um U. Enfim, vamos fazer um benchmark dele aqui, porque eu tô ansioso pra dar uma olhada. Enfim, Felipe, escolha aí algum processador pra poder competir com ele. Não tem nenhum Ryzen 5. Ryzen 5 1600 aqui. Esse, bom comparativo. Olha aí, cara. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Muito legal. Mas, assim, o Ryzen 5 1600 é um bom processador ainda hoje. Ainda roda muita coisa hoje, né? Olha aí, cara. Que legal. Que legal. A gente vai se impressionar, eu acho, nesses testes. Realmente. Realmente. Porque como processador, dá pra ver que é um negócio bem legal mesmo, tá? Multithread. Não é lá aquelas coisas, mas, enfim, é um 6 barra 6. A gente tá comparando com 6 barra 12. Sim, mas 2400 é um excelente. É um bom, uma boa pontuação. E detalhe que o single thread, nossa, cara, quase 500, né? Single thread, sei lá, Intel Core novo, digamos assim, né? Não, não. Mas, enfim, novo eu digo, sei lá, cara, décima geração, oitava geração, por ali mais ou menos, né? Enfim, porque tem bastante mais antigos, tá? E a placa de vídeo é uma Vega 8, tá? Então nós temos aqui, basicamente, um processador com uma placa de vídeo bem interessante, certo? Então, vamos lá fazer os testes em jogos e Cinebench e ver o que que é isso aqui, qual que é o poder isso aqui rodar. Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro teste, então, pra gente ver, Cinebench R15. 6 threads, basicamente, como ele é 6 barra 6, talvez ele não seja o melhor pra multitarefas, mas, ainda assim, não considero ele ruim. Até porque poderia ser um, sei lá, 4 núcleos, enfim, 4 barra 4, né? Eu queria ver a temperatura dele, cara. A temperatura, vamos dar uma olhada. Curioso, sabia? Olha só, vamos, primeiramente, ver a pontuação e, realmente, a gente vai ver a temperatura. Eu vi gente falando... É bem pequeno, fã. E, ó, deu 821 pontos no Cinebench R15, tá? E ele ficou muito... Nossa, cara, olha. Ele ficou igual a um Core 7 de quarta geração K, ou seja... Cara, sem brincadeira, o Core 7 de quarta geração, hoje, é um excelente processador, hoje ainda. Roda jogos numa boa, né? Claro que, algum outro jogo, sei lá, tipo, um Warzone não roda com a melhor fludência possível, mas é um bom processador, ainda, né? É um caldo. A gente viu aqui o Core 5 de quarta geração, baita processador, e ele ficou aqui muito parecido com o Core 7 de quarta geração K. Então, bem legal, tá? Vamos ver a temperatura dele agora. Cinebench aqui, ó, correndo solto. E tá aqui embaixo, olha só, 68 graus. Mínimo de 50 e o máximo de 68. Detalhe, olha só o TDP. Tá vendo isso aqui, Felipe? 24 watts. Ou seja, mais uma vez, baixa a tensão. Ele não consome tanto assim, mas ele tem uma temperatura mais ou menos agressiva. 67 graus. Mega econômico, cara. Oi? Muito econômico. Bem econômico, exatamente. Então, ou seja, na conta de luz não vai impactar tanto, tá? Eu acho que vai ser bem mínimo. Eu acho que fica numa média de uns 70, 72 graus ali. Isso, né? Tempo, né? Exatamente. Ah, vai jogar alguma coisa, vai utilizar realmente 100% por muito tempo, vai ficar no seu 70, 72 graus. Tranquilo, ó. Tá 69 graus agora. Finalizou o benchmark. Então, é isso daí. 69 graus que bateu o processador. Vamos testar em jogos. Eu quero testar em jogos. Eu quero jogar. Eu quero ver games. Não quero ver jogos, eu quero ver games. Ah, é, mas vamos lá, vamos lá. A pergunta é, será que roda um GTA V em Full HD? Difícil, né, Felipe? Uma placa integrada. Detalhe que não era uma Vega 8. Era uma Vega 6, tá? Porque tinha 6 núcleos. Mas, enfim, tudo bem, tá? Vai ser corrigida essa informação lá quando eu falei. Bom, então, configurações. Vamos dar uma olhada aqui em gráficos. Tá em Full HD, só que tá em modo janela. Vou colocar aqui em tela cheia. O que você acha? Vou colocar tela cheia, né? Interessante. Ok, tela cheia e tá tudo desligado. Desliguei tudo porque, né, a gente não tem gráfico integrado aqui poderoso. Na realidade é um custo-benefício. Mas, olha que interessante. O jogo está em Full HD. Legitimamente em Full HD. 45 quadros. 40 quadros. Tá muito melhor do que eu rodava na minha 9800 GT que eu paguei 400 reais só na placa de vídeo. Em 2013, 2014. Olha só a temperatura do processador. 58 graus. E estaria melhor se não fosse o Natural Vision. Ah, é verdade, Felipe. Estamos com o Natural Vision Envolved instalado nesse jogo. Ou seja, o jogo tá mais bonito e um pouquinho mais pesado. Enfim, então é isso aí, galera. GTA V, Full HD, no baixo. 30 a 40 quadros por segundo, facilmente. Se você quiser diminuir a resolução e aumentar gráfico, também pode. E é isso aí, ó. Olha o VRAM. Olha o VRAM lá, ó. 1.6 GB utilizado. Então, realmente funcionou a nossa tática de aumentar o VRAM na BIOS, tá? Tô muito feliz. GTA V rodando bem e um mini PC de 1.200 reais. Vamos lá partir pra outro jogo e ver o que que roda. Bom, pessoal, então, só pra ver se ia rodar. Só pra ver como é que se comporta. Porque eu vi gente comentando isso nas avaliações. Cyberpunk 2037. Detalhe que eu coloquei o jogo em 900p. Por isso que o MC Afterburner tá desse jeito aqui, certo? Só pra ver a experiência de jogo. Não é que tá rodando o negócio mesmo? Assim, é a melhor experiência que eu tive no Cyberpunk até hoje. Entrou no jogo. Não, é a melhor experiência que eu tive no Cyberpunk até hoje. De trás pra frente, entendeu? É isso daí. Tá quase. Tá quase nos 20 quadros por segundo. Eu acho que, se eu fosse nos 25, seria legal. Mas tá muito feio. Não, mas sem brincadeira. Eu já joguei muito jogo assim. É. Nesse nível aí. Já joguei muito jogo assim. Quantos jogos dos anos 90, né? Por aí. Tinha um gráfico mil vezes pior. Só pra ter uma ideia. Um jogo que eu joguei a 10 a 15 quadros por segundo, até os 20 quadros, por aí. Nisso aí, mais ou menos, tá? E era perfeito pra mim. Era o 18 Wheels of Steel. Que era tipo um Eurotruque. Cara, aquele jogo era maravilhoso. E eu jogava nesse nível aí, cara. Tá, tá bom? Não. Mas tá aí, ó. Vamos partir pro negócio que... Não é recomendado. Não, não é recomendado. Vamos pro negócio que... Acredito que ele faça bonito. Um Valorant, um CSGO. Talvez no Fortnite. Vamos ver. Próximo jogo, então, competitivo CSGO. Vamos ver, então, se vai funcionar isso aqui. E aí, Felipe? Será que funciona bem? Pô, tá legal, hein? Coloquei no experiente, hein? Tá em fuga, deu o jogo. E também está no baixo, certo? Tá no baixo barra médio, né? É, tá no baixo barra médio. Tá 60 quadros por segundo. Vai ser da uma queda. Primeira vez que eu tô entrando no jogo. Aqui, tá todos contra todos. Então, tá todos contra todos aqui, entendeu? E como eu tô testando, vocês podem conferir que o desempenho tá sendo o melhor possível, tá? Isso. Vai lá. Então, vamos... Dá aí, ó. 30 segundos pra você jogar sério agora. Isso. 30 segundos pra jogar sério, tá? 30 segundos começando agora. Entendeu? Começando agora, ó. Começando agora. Sniper já me complica um pouco. Sniper já me complica um pouco, entendeu? Ó, aí não dá. Aí não tem como, entendeu? Pera aí, pera aí. Põe um do lado, outro do outro. 12, tá bom? 12? Ó, eu tô... Eu tô de primeiro, de trás pra frente, ali, ó. Ó, né? Isso aí. Mas, ó, cara, o CSGO tá indo bem legal também. Temperatura das coisas tá show demais. Lembrando, né, que se você tiver um monitor de 60 Hz, cara, tá tranquilo. E uma travada foi pra 40 quadros. Pois é. É que eu não tô ouvindo nada. Não consigo saber onde as pessoas estão aqui. Então, não tem como saber... Opa. Agora vai, né? Agora vai. Agora vai. E essa aqui é a melhor arma do jogo, cara. Essa aqui é a melhor arma do jogo. Fica ele correndo ali. Tá tendo uma queda de quadros estranho. Mas deu boa, mas deu boa. Tá indo bem. Ó, 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 ó. Ó, se liga. Ó, se liga, viu? Outro nível, né, cara? Não. Não deu muito tempo. Não deu tempo. Ó, já fui pra segundo lugar, viu? Tá vendo? Só eu queria jogar um pouco. O VR não tá sendo usado todo, né? Não tá sendo usado. Não tá sendo usado. Ó, que sobrou... Não, mas tá bonito esse jogo aqui. Tá sobrando. A placa de vídeo tá sobrando. Então tá legal. Ó, deu boa ainda, cara. Pensei que ia dar ruim. Cadê a galera daqui, mano? Mas enfim, pessoal. Isso aí. Vamos partir agora pra uma conclusão. Quero mostrar pra vocês um pouco mais desse PC. O SSD que vem junto com ele, pessoal, que é o NVMe, que é esse Guttga aqui, ó. Tá vendo? Ele é vendido no AliExpress também, separadamente, que é esse cara aqui, ó. Ele custa R$100, em torno ali, R$100 mais ou menos, né? 512 GB e tem 3.500 MB de leitura e 3.000 MB de escrita, certo? Então é o SD padrão também, que não preço padrão. E é tudo padrão. Tô dizendo que não é uma qualidade ruim, né? Então, enfim, padrão. É isso, tá? E agora eu quero testar outras coisas do mini PC e falar o que eu acho dele. Bom, pessoal, então a gente vai testar esse pendrive pra ver se realmente funciona. Bora ver. Bom, pessoal, então sobre esse pendrive aqui, ó. Eu conectei ele, sim, funcionou. Fiquei muito surpreso porque ele conta com 64 GB de armazenamento. Detalhe que é um armazenamento bom? É, 64 GB. Só que tem um detalhe. A velocidade dele é bem baixa, tá? Dá pra ver também, ó, que no H2TSW ele fica criando arquivos no pendrive aqui, ó. Ou em qualquer que seja ali o armazenamento. E ele verifica também a velocidade em constância, tá? Então, ou seja, tá em 11 MB por segundo de escrita. A leitura é um pouco mais rápida, é 20 MB de leitura e 11 MB de escrita. Então, ou seja, é um pendrive bem de entrada, né? Assim, eu achei muito ruim. O pendrive. O pendrive. Comparado com um pendrive ok, legal, assim, vamos dizer, de entrada. Que a gente já trouxe, inclusive, aqui. É, ele é bem, bem peça. Por exemplo, ah, eu quero armazenar 10 GB. Beleza, você vai ficar 15 minutos transferindo esse arquivo. É, é bom porque tem muito armazenamento, mas é ruim porque ele é devagar. Só que tem um detalhe, né? Você não comprou ele. Você não comprou, você ganhou. Tá cruzado em peito tranquilamente. Enfim, né? Cara, isso aqui parece muito um chaveiro, né? Olha. Enfim, tudo bem. Tranquilo. Valeu. O pendrive eu gostei dele, é muito bonito. Você não comprou o pendrive. Exatamente. Ganhou. Então. Entre aspas, ganhou. Ganhou, né? Porque já tava no preço ali, já tá no preço, né? Bom, pessoal, o último teste pra finalizar, então, o pacote aqui. Teste de internet. Porque ele tem Wi-Fi e a gente utilizou o 5G aqui. O roteador está mais ou menos uns 3 metros daqui, certo? E tem uma parede, inclusive. E pegou download de 169 MB e upload de 285. Isso só no Wi-Fi, tá? Se colocasse o cabo aqui, basicamente ia pegar ali. A gente tem 500 MB, então, pegou tranquilamente os 500 MB total, né? Cheio. Mas, em Wi-Fi, foi isso daí, certo? E detalhe que foi o 5G. Não, com certeza tá ótimo isso aqui. Tá bem bom mesmo. Vou refazer o teste ali, ó. Ó. Melhor ainda. Colocar ele um pouco mais pra cá, ó. É. É. É, ok, tudo bem. Foi. É o 220, ó. Viu? Só porque eu ergui ele aqui, ó. Agora a gente tem o upload. Caramba. Que isso? Eita. Então tá. Então tudo bem. Tá bom. Tá bom. Ó aqui mesmo, né? É, tá bom. Então é isso aí, pessoal. Vamos concluir esse vídeo, ó. Bom, pessoal, então mini PC Gamer insano de mais ou menos 1.200 reais. Se vocês forem no anúncio, tem várias opções pra você poder escolher, certo? De 8 GB de memória, 16 GB de memória, 32 GB de memória e sem nada de memória. E aí fica mais barato ou mais caro, dependendo do que você escolher. Porém, o processador pra esse modelo aqui não muda. É um Ryzen 5 4500U padrão, certo? E detalhe que a Vega 6 também não muda. Diga. Tem a versão do Ryzen 7 também. Também tem a versão... É, acho que nesse anúncio o Ryzen 5 4500U. Somente. Mas tem outro mini PC muito parecido que tem o Ryzen 7 5700U também, certo? Então, ou seja, é um pouco melhor. A Vega é um pouco melhor. Processador é um pouco melhor. E é tudo um pouco melhor. A não ser que você coloque uma configuração de memória RAM pior. Bom, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Você pode sim ser taxado. Há essa probabilidade, tá? Há quanto vou ser taxado? Ninguém sabe. Acho que é bom a gente fazer mais uma nova remessa de compra, né? Pra ver agora. Atualizar. Vamos fazer mais uma remessinha de compra e ver como é que vai ser. Porque até no presente momento dessa gravação, que hoje é dia... Hoje é dia 4? 5? 6. Nossa, tá atrasado, né? Enfim, dia 6 tá sendo a mesma coisa. Ou seja, às vezes é taxado, às vezes não é taxado. Independente da compra, independente do valor, do nada, a pessoa pega lá. Hum, isso aqui é legal, vou taxar. Não, isso aqui deixa quieto. A Vega 6 desse mini PC... Pessoal, comenta aí. É suficiente pra alguns jogos que vocês acharam, assim, né? Boa pergunta. Tipo, pô, teve um desempenho legal, R$ 1.200, seria um PC que... Atenderia os requisitos, padrão, né? Por exemplo, dá pra jogar um LOL, dá pra jogar qualquer FPS leve, tipo Valorant, CS... O CSGO, é. Entre outras coisas assim. E até outros jogos como GTA V, que não são tão exigentes, mas ainda assim são jogos muito requisitados. Minecraft. Minecraft é um jogo muito requisitado. Será que ainda tem essa vibe do Minecraft? Não sei. Talvez montamos um PC pra Minecraft. Brincadeiras à parte. Só se vocês quiserem. Só se o vídeo tiver 10 mil likes. Daí, beleza. Mas, enfim. Difícil isso acontecer, né? Ou se o pessoal quiser. Enfim, pessoal. Cheio de enrolação. Vamos ver isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Ó, ó. Essa aí é a loucura, velho. A finalização de vídeo, né? Daí, conversando. E aí, com o Felipe, tá com a câmera aí. É isso aí. Tchau, velho. Agora, tchau. Valeu. E aí, com o Felipe, tá com a câmera aí.